Baila comigo, latica Mais um do carinho Tá polêmico, não vai dar um, tá polêmico Depois a pena vai dizer Abenó, toca essa Lançamento do Magrim Lançamento do Magrim Lá gostão mordendo o peito Pra elas tem cinco mil Hoje tem desmatelo Passa lá na 104 pra ver que o moleque Vai! Trondondondondondos Manjoado, não tem jeito, Nhất do jeitinho que elas gostam Que elas gostam Vem, 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 vem Teca me mim, vem, vem, que cala em mim Do jeito que tu anda, vai Vem, que cala em mim, que vem Tu que adora, vai Vem, que cala em mim, vem te Vem que cai em mim, vem que cai em mim, do jeito que tu adora Segura, prende, solta, vai Não foge, toda hora se mora em mim, então a GS mora se menor Lançamento do Magri Lançamento do Magri Lá gostam, mordendo o peito, pra elas tem cinco mil Hoje, tem desmantelo, passa lá na 104 pra ver que o moleque faz Vem que cai em mim, vem que cai em mim, vem que cai em mim, do jeito que tu adora Vem que cai em mim, vem que cai em mim, do jeito que tu adora Segura, prende, solta, vai D rusto-dom-dom-dom D rusto-dom-dom Trududududum